...a obra completa. Nuno Crato diz que o Governo vai levar à Assembleia da República uma proposta para o ensino superior que mantém a possibilidade da figura das universidades-fundações, mas com outra designação. O Ministro falou à entrada para uma reunião conjunta com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e com os Presidentes, os Conselhos Gerais Universitários, dando uma palavra de tranquilidade aos reitores. Não é, minha malva, não faz? O Ministro da Educação e Ensino Superior, Nuno Crato, garante que o Governo não vai acabar com as fundações das universidades. Mas não vamos acabar com o modelo. Há aí uma confusão que importa esclarecer. O modelo que existe é um modelo que importa manter e aprofundar em termos de autonomia. O que nós estamos a fazer na proposta que estamos a preparar para a Assembleia da República é apenas uma alteração terminológica. Uma alteração de nome, porque, sublinhou Nuno Crato, as fundações que gerem as universidades não são iguais às outras. Como sabe, as fundações foram todas reavaliadas e como estas fundações universitárias não são fundações exatamente do tipo das outras fundações, é bom que se clarifique a diferença para todos. A chamada, entre aspas, acabar com as fundações universitárias, não é verdadeira. A denominação é que vamos propor que seja mudada. Esse pode ser um dos assuntos desta reunião? Sim, é muito natural que sim. É muito natural que sim, mas, enfim, nós viemos participar na reunião e não temos uma ordem de trabalhos proposta. Mesmo sem agenda pré-definida, o Ministro ainda adiantou o assunto geral da reunião. Vamos discutir estratégia geral em relação ao ensino superior e às universidades em particular. A iniciativa das universidades fazê-la e nós temos imenso custo em participar. Nós precisamos trocar opiniões continuadamente sobre o ensino e o ensino superior. Neste caso, é o que temos feito com o grupo, com os reitores. Agora vamos ter também a oportunidade de falar com os Presidentes dos Conselhos Gerais. Portanto, é uma reunião de discussão livre de estratégia. O rigor no ensino superior e o reforço da autonomia universitária são outros dos assuntos em destaque nesta reunião, sublinhou o Ministro Nuno Crato, que se faz acompanhar do Secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiroz, nesta reunião entre reitores e Presidentes dos Conselhos Gerais das Universidades, na Universidade de Aveiro. Com o Nuno Crato a garantir que o Governo não tem planos para acabar com as fundições universitárias.